Não consigo falar não Obrigado pessoal, obrigado aí Obrigado Dedé Obrigado a todos, obrigado Cres, Boninho, toda a equipe Obrigado Vozes, obrigado Técnicos Obrigado Pavãozinho, não sei se foi você que editou Eu vou mostrar pra minha filha quando ela crescer Valeu Luiz, a Claudinha Telozinho, Brown, Dani Vivete Eu vou mostrar pra Lua quando ela crescer Obrigado pra TV Globo por deixar Também essa homenagem muito legal, obrigado Me pegaram totalmente de surpresa Porque eu não tava esperando não Eu tava assistindo a final Porque a final ninguém me falou nada Eu sou contra a homenagem Se eu tivesse lá eu não ia ter deixado fazer não Mas nossa, fiquei muito emocionado mesmo Acho que dá pra perceber Obrigado, viu Eu vou sentir muita saudade de vocês O Teló ganhou Para, na boa O Teló, vem se aposentar comigo Vem, sai daí Sai fora, eu e você Vambora do programa Sai você também Não dá mais Ainda tô me recuperando Preciso mandar um beijo também A todo mundo que me ajudou Nesse tempo todo Jenny Mari Rios Fê Souza Mia Dani Suzuki Esqueci alguém não Tô bem abalado Mas eu acho que eu falei todo mundo Beijo pra todas, tá? Tchau Tchau